E peço um milhão de desculpas se preciso for Eu peço em 20 distâncias, faço qualquer coisa pra não te perder Espero que você também seja capaz de fazer Quando a gente fica junto, tem briga quando a gente se separa E quando eu marcar um encontro de escuta Desconheço o amor tão bocado E quando a gente fica junto, tem briga quando a gente se separa E quando a gente fica junto, tem briga quando a gente se separa Grande brother, sobe aqui irmão Charles, matou, cadê o homem? Sobe, 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 sobe Vem, 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 vem Obrigado gente! Valeu! Au!